Olá, meninas! Qual é a escolar? Pink! Pink! Vá em cima! Vá em cima! Vá em cima! Vá em cima! Parece a atividade escolar de algum lugar no exterior, mas só parece. O vídeo foi gravado em uma escola pública infantil de Esteio, na Grande Porto Alegre. Por aqui, não é difícil encontrar crianças com até 5 anos, arriscando palavras e até frases inteiras em inglês. Estão prontos? Estão prontos? Uh! Estão prontos! Estão prontos, Lobo Mal? O aprendizado é recente, resultado da mudança no método de ensino. No ano passado, as 10 escolas municipais de educação infantil de Esteio se tornaram bilingües. Quer dizer que os 1.560 alunos matriculados na rede aprendem as tarefas do currículo sempre em dois idiomas. A gente faz atividades voltadas ao tema que a gente está trabalhando em cada turma. E por meio dessas atividades, então, a gente busca que as crianças adquiram as habilidades que nós buscamos no dia a dia aqui, em cada turma que nós entramos. A implementação do inglês na rotina dos pequenos estudantes é uma inspiração no sistema de ensino da Finlândia, considerado um dos melhores do mundo. Há dois anos, uma comitiva de professores passou duas semanas no país nórdico para aprender a metodologia. Tornamos convictos de que o ensino da língua inglesa tem que acontecer desde muito cedo. Então, a partir daí, começou a se projetar e pensar na possibilidade de ter isso aqui na rede municipal de ensino. A decisão de antecipar o inglês na vida dos alunos tem base na ciência. Segundo especialistas, é na infância que acontece o desenvolvimento cognitivo do indivíduo, ou seja, quando o cérebro aprende a processar as informações. Por isso, se o aprendizado acontece cedo, a tendência é de que a nova língua fique enraizada na memória, de uma forma bem semelhante à da língua mãe. Neurologicamente, a criança está apta, desde bebezinho. Nosso sistema é aberto, a gente está aberto a compreender todas as línguas. E aquela língua que a gente mais ouve é que o nosso cérebro vai se organizando melhor para desenvolver. Hoje, a capacitação dos professores do ensino infantil é feita de graça em parceria com escolas de inglês. Os demais educadores da rede que buscam qualificação têm desconto de 50% em cursos particulares. Dentro da sala de aula, não falta criatividade para ensinar. Sempre de forma lúdica, porque quanto mais lúdico, quanto mais brincadeira, quanto mais a gente trouxer elementos diferentes para eles, a questão da aprendizagem se dá de uma forma mais simples e tranquila, vamos dizer, para eles. Quanto mais possibilidades a gente oferece, o desenvolvimento é infinito. Obrigado. 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 Obrigado.